Doente de amor A boa do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava corrida também foi embora Fecharam suas portas sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito se vencer o rumo para onde for Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul E eu bebi demais, quero ouvir o meu filho da sua mulher Qual é o nome daquela mulher? É a flor da noite da boate azul Quando há muitos anos fui aprisionado nessa cela fria O segundo andar da penitenciária lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP e ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida em quando eu sofria Meu IP florino junta minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Essa daqui aria ver nos corações Puxa menino Julieta, vamos ouvir só a galera, vamos Vocês então bem, Alves, vai Eu quero Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Para curar o seu tédio Quando os seus amores não te satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que você Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Por isso é que decidi O telefone e não por cima Você vai descartar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Obrigado.